Tá procurando emprego, né? Isso! Ele pediu que eu ligasse pra saber mais informações sobre o emprego. Ele falou que o salário é 10 mil por mês e é início imediato, né? Eu tô precisando. Aqui na fazenda é tranquilo demais. Vou te explicar como é que é. Você acorda de 6 horas da manhã, aí você tem que tirar leite de 4 já. Aham. Aí acabou de tirar o leite, você já arruma a ração pra dar pra 4 cavalos de noite. Mas você não vai dar pros cavalos agora não, só de noite. Tá entendendo? Porque de dia, de manhã cedinho, chega o caminhão de pinto. O caminhão de pinto chega na porteira, você vai deixando os pintos entrar. Aí você vai notando que eles vão entrando. Às vezes você não deixa entrar tudo não, que não cabe. Aham. À medida que eles vão entrando, você vai vendo. Sei. Eu vou dar umas mudas de jabuticaba transgênica pra você. Isso. Jabuticaba transgênica é boa demais, rapaz. Ó, daí 3 meses você tá chupando e dando pros outros. Eu cri também aqui uns patins, tupi e rabá, não sei se você conhece. É uma racinha australiana. O patinho tupi é um patinho branquinho da cabeça roxa. E o patinho rabá, ele é mais vermelhinho. Você cruzar o patinho tupi com o patinho rabá, vai dar o patinho fiar. Ah, tá. Já a semente tupi, tupi dá o dia inteiro. Tupi dá de noite, tupi dá de manhã, tupi dá do inverno, no verão. Tupi dá toda hora. Entendi. Isso. E de noite aqui, ó, eu dou uma Hilux pra quem fica debaixo do sereno. Mas não fica preocupado com gripe não, que o sereno é meu jumentinho. Eu tenho um concorrente da fazenda do lado, que planta mandioca. E sábado é dia de feira. E eu planto mais é caqui, né? Aí a hora que ele gritar de lá assim, ó, mandioca grossa, você grita daqui também. Só caqui que é bom. Ah, tá legal. Eu vou te explicar mais ou menos como é que é aqui. Tem a fazenda do Redondo e a fazenda do Pau Cumprido. Você passou a rotatória de Belmiro Braga, você vai dar no Redondo. Você entra no Pau Cumprido, logo em seguida, você já vai dar na porteira de cara comigo. Eu te espero aqui, tá bom? Ué, ligou na minha cara.